Vou chamar o telespectador, porque tem prioridade aqui. Deixa eu agradecer você que está com a gente na fanpage da TV Leste no Facebook. A você que nos segue aí no arroba TV Leste OF no Instagram. Põe o Instagram da TV Leste aí, Pantera no ar. E eu vou pedir você colocar o meu depois também, garoto. É, putô. Olha aí o Nike, o seu namonier. Parece que está faltando uma beirada de... Beiradinha de seguidor aí pra completar 8 mil. Eu ganho o que se completar 8 mil, seguidor? Nada? Não, pai. Mas eu não tenho negócio de seguidor comprado, não. Quem está lá, eu respondo todo mundo. Conheço todo mundo que está lá no meu Instagram. Está faltando aí 36 ou 33 pra completar 8 mil. E o que eu ganho com isso? Só alegria. É. Você que... É. Olha lá, siga o apresentador nas redes sociais. Isso é muito bom, seguir a gente. Lá você vai ver bastidores, né? Meu dia a dia lá com meu netinho, tocando, cantando e por aí vai. É. Falar mal dos outros, não é esse o Instagram aí, não. Falar mal dos outros, confusão, não é comigo. Esse aí, confusão você caça outros negócios. O meu é só da paz, é só postar comida e resenha. É. E música, é que eu gosto, né? Você que vai mandar sua mensagem no WhatsApp, o DDD é 33 99 111 14 43. Estava conversando com o Valber hoje mais cedo. Sempre tenho que lembrar disso, viu, diretor? Manda o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, pelo amor de Deus, criatura. Ajuda eu a identificar aqui. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Sou o Cleide do Teoflotone. Aí, não falou o bairro. Tá vendo? Aí. Mas eu sei que ela é do Teoflotone. Fala o bairro, Cleide. Eu e minha mãe Vilma estamos desejando um Feliz Natal pra você, sua família e sua equipe. Incluindo o Fantônio Victor. Que Deus abençoe vocês. Agradeço em nome da equipe, em nome da minha família e em nome também de Vitor Cui e Fantônio Peço. Sem eles eu não sou ninguém. Boa tarde, Nico. Feliz Natal a todos vocês. Estava sumido, hein, Marcos? Sumido, rapaz. Na foto estão aí eu e minha amada esposa Edivone. Um forte abraço a todos vocês do BG. Coloca o nome do bairro e da cidade também, Marcos. O Marcos estava sumido. É o condutor lá, né, de veículos. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Matheus Henrique de Patinga, Minas Gerais. Qual bairro? Não falou também. Aí, ó. Quero desejar a você, a sua família, a sua equipe e a todos do BG um lindo e abençoado Natal. Que Deus dê a todos vocês muita paz, amor e saúde. E que desejamos sempre a presença de Deus. Valeu, Matheus Henrique e toda a família. Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou Juliana do bairro Santa Rita. Aí, ó. Falou, bairro Santa Rita. Qual cidade? Eu tô supondo que seja GV, né? Passando pra parabenizar você e toda a sua equipe que são nota. Aí, diretor. O senhor que sabe tudo, ó. Diretor, acerta isso na primeira. Um quintilhão. Esse é um fero, né? Esse é um fero. Por que você não faz prova pra matemática, diretor? É, isso. Já fez? Não, faculdade de matemática que eu tô falando. É, você já terminou a engenharia. Vai lá estudar lá naquele negócio lá. Aquele negócio que tem no exterior lá, que a gente fala, é... Agora, eles estão vindo estudar o brasileiro. Como é que chama o nome do lugar lá? A NASA. Vai lá pra NASA, diretor. É? Um quintilhão? Eu vou saber o que é isso? Mas ele tá aqui pra falar. Nico, gostaria que cantasse parabéns pra mim. Hoje é o meu aniversário. E tem um tempão que eu não canto. Vou cantar. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, sim, ó. Fiquem com Deus. E que ele os abençoe sempre. Juliana. Amém. Amém. Tamo junto. Próxima. Ó o outro. Ó o outro. O outro e o Nilson, ó. A Sara Carne lá, do dia 22. A polícia não fez o resumo da operação do dia 22 ao dia 25? O Nilson mas o Gabigol fez um resumo de churrasco do dia 22 ao dia 25. Boa tarde, Nico. Tô aqui curtindo o palanço geral. Você anota mil. Sou a Gisele de Patinga e já estou preparado pra ano novo. Gisele, minha filha. Hã? Não, é a outra. Essa é com S. Não é a nossa, não. A nossa não prepara nada pra ano novo. Pra me convidar? Gisele Repórter? Ih, você tá. Essa aqui é capaz de me convidar, ó. Essa outra com Z e dois L's que é a repórter nossa do Vale do Aço. Não me chama nem pra um cafezinho. Aqui, ó. Tomou aí, Gisele? Essa é a outra. Gisele com essa lá, ó. Picanha. Que mais, hein, Gabigol? Você que entende de longe. Não sei o quê, não sei o quê. Picanha suína. Já tá preparada pro ano novo, hein, rapaz. Que que é isso? Tô dentro, hein. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou passando aí, por aí, pra desejar a você e toda a sua equipe um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. É o Francisco Noé do Teoflotone. Obrigado. Francisco Noé. Fala o bairro também, rapaz. Onde é que você tá? Próxima. Oi, Nico. Sou o Gustavo do Vila Bretas aí. Vila Bretas, eu sei que é o Gustavo aqui de Valadares. É vizinho do Júnior, o Buqueque Júnior. Eu e minha família ficamos ligadinhos no VG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um abraço pra minha mãe, Caroline, e a vós, Melri, Cristine, Cristina e vó Vivian, que te acompanha lá dos Estados Unidos. É. Ó, vó Vivian, pode mandar aí. Os doleto aí, ó. Dinheiro verde. Nós gostamos. Nico, você é o melhor apresentante do Brasil. Apresentando no Brasil. Melhor apresentador. É. É nota mil. Pessoa o bebê. Nico, um dia quero tirar uma foto com você. Gustavo, fala isso direto. Eu conto com você direto lá no Bar de Luz, você não tira a foto, rapaz. Que conversa é essa, diretor? Ah, Gustavo, tem que tirar a foto.